Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CBF não permite alteração de local no jogo entre Londrina e Vasco. Nesta terça-feira, 24, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, revelou que a confederação não permitiu a alteração do local que seria a casa do Londrina para jogar contra o Vasco. O clube do Paraná pretendia transferir a partida para Cariacica, ES, mas voltou atrás após negativa, e receberá o gigante da colina no Estádio do Café. A CBF não permitiu essa partida acontecer em outro local, porque não tinha elementos palpáveis para a mudança, disse o mandatário, após a assembleia na sede da entidade para vendas de bens. Na última semana, outro duelo envolvendo o Vasco ganhou proporções inimagináveis e gerou grande polêmica na Confederação Brasileira. Na quinta-feira, 19, o Cruz Maltino foi até Manaus para enfrentar o Guarani, e jogou para mais de 30 mil torcedores. O resultado, no entanto, ficou em 0 a 0. No entanto, duas equipes protestaram contra a mudança do local da partida, que seria no brinco de ouro da princesa Casa do Bugri, Bahia e Esporte. Questionado sobre, Edinaldo destacou que respeita a manifestação dos clubes, mas não enxerga o caso como inversão de mando de campo. Respeitamos todo o posicionamento de filiados e de qualquer pessoa. Agora tem que verificar o que é o conceito de inversão de mando de campo. Tem que ficar claro, se tem proibição de regulamento geral e específico. O básico é. O que não é proibido é permitido. O Guarani não tem mando de campo em Manaus, mas foi problema de gramado, como eles disseram, e também teve anuência da Federação Paulista de Futebol. Da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, afirmou. Invasão alvinegra. Veja fotos da grande festa da torcida do Botafogo na Arena Independência.